E por falar em agressão, o setor policial nesse final de semana foi bastante movimentado. Quem vem trazer informações pra gente agora ao vivo é a nossa querida Dai Oliveira, que tá aqui no cruzamento das ruas Elias Abrão, né Dai? Com a rua 15 de junho, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. Eu já colhei aqui as informações porque você já deixou bem claro pra mim o local que você tá. Obrigado aí, né? Pela localização, já tá no jeito aqui. Porque nesse final de semana também, algo bastante grave aconteceu por aí, né Dai? Isso mesmo, Rúdia. Olha, eu estou no local, na rua onde aconteceu o fato na noite de domingo. É muito triste a gente ver um jovem tão novo, de apenas 22 anos, agredindo a própria avó. Felipe Lucas de Oliveira é o nome do agressor. Quem viu a situação foi um casal que retornava da igreja e viram a senhora no chão, na calçada, aqui na rua 15 de junho, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ela estava deitada e o neto estava socando e chutando. Parece também que ele tinha um pedaço de madeira na mão e ele batendo na avó que já estava no chão pedindo pra parar. O casal, então, ameaçou. Ele fugiu com medo, fugiu antes mesmo que a polícia militar chegasse ao local. Foi chamado também o SAMU pra fazer os primeiros socorros. A princípio, não tinha fratura, né? Essa idosa de 70 anos que foi agredida pelo neto. Então, ela foi levada para a unidade de pronto atendimento. E, Rude, não é a primeira vez, segundo informações do boletim de ocorrência, que este jovem, que o Felipe, agrediu a avó. Poucos meses atrás, ele causou um incêndio na casa da avó e, frequentemente, ele ameaça e já teve outras ocorrências também de que ele já teria agredido a avó de 70 anos, aposentada, que acolhe ele na sua própria casa até hoje. Volto com você, Rude. Olha, Dai, que vergonha, né? Eu não tenho outra palavra para definir esse moleque, 22 anos, mas um total irresponsável, se não, canalha. Partir para cima, primeiro de uma idosa, segundo que ele parte para cima da própria avó, ou seja, a pessoa que, por um bom tempo da vida dele, foi um exemplo, foi ali um porto seguro. Não é a primeira vez que ele agride a idosa. Bom, Dai, deixa eu aproveitar que você está aqui ainda e, logicamente, você está aí no local, conversando com o vizinho e tudo mais. Esse garoto de 22 anos, como você mesmo já disse, não é a primeira vez que ele agride a... Aliás, não é a primeira vez que ele dá trabalho, né? Ou seja, é um moleque, vou tratar desse jeito com todo o respeito com os outros meninos, jovens de 22 anos, responsáveis, trabalhadores, estudantes que assistem ao TVC agora, mas esse especificamente que agrediu a avó, vou te chamar de moleque, irresponsável, canalha. Ele é conhecido na região e não é a primeira vez que ele dá trabalho, né? Exato, Ruth. Não é a primeira vez. A minha pergunta fica o porquê este... Como você disse, eu vou até repetir, por que este moleque que comete este ato vergonhoso continua solto? Porque já ameaçou, já causou incêndio, já agrediu a própria avó em outras ocasiões e ontem mais uma vez e fugiu, né? Não há informação de que a polícia tenha encontrado ele até o momento, mas ele fugiu assim que este casal viu a situação, ele fugiu e por enquanto continua desaparecido.